canal youtube Eli Correia oficial o canal da saudade eu vou pedir a todos vocês se inscrevam nós estamos gente olha bombando com mais de quinhentos e trinta mil inscritos tá voltando você hein tá voltando você e mais de cento e cinco milhões de visualizações é o canal do Eli Correia é o canal youtube Eli Correia oficial e olha não esqueça de dar aquele like de fazer aquele joinha de acionar o sininho porque o sininho tocou é mais uma carta de saudade e quero lembrá-los também que eu estou no rádio toda tarde às duas horas de segunda a sexta com a carta da saudade com a sessão que saudade de você na rádio capital mil e quarenta AM e rádio capital FM setenta e sete ponto cinco e no canal e youtube Eli Correia oficial em busca da felicidade meu nome é Laura e moro no jardim Rodolfo Pirani atualmente estou com quarenta e dois anos e tenho uma filha de quase vinte fruto de um amor proibido que não deu certo sim um amor proibido porque ele é casado só descobrir que ele era casado depois de ter ficado grávida é bom que eu diga isso porque ele me enganou até então ele me enganou se eu soubesse que ele era casado eu jamais teria ficado com ele ele me levou sabe na conversa por isso eu digo um amor proibido porque ele era casado e continua casado quando disse a ele que esperava o fruto do nosso amor um filho esse homem surtou esse homem ficou assim num estado que até me assustou primeiro dizendo que o filho não era dele a primeira coisa que ele falou esse filho não é meu esse filho não é meu como que não é seu se eu só tenho você e outra você me promete tantas coisas você fala tanto de amor qual o problema um filho um filho virá pra deixar a nossa vida ainda mais feliz que que é isso você tá louca isso é um absurdo eu tenho certeza que esse filho não é meu por fim diante do desespero ele revelou a verdade que ele não poderia assumir a criança que ele não poderia assumir a paternidade do meu filho porque ele era casado nessa hora eu fiquei tão possessa agora foi eu que fiquei enlouquecida foi eu que fiquei sabe desesperada quer dizer seu safado quer dizer se ordinário você era casado e não falou nada para mim e olha até então eu era tão feliz e de repente eu vi o meu mundo desabar me vi sozinha abandonada e com um bebê na barriga o homem casado mas da mão de solteiro e prometia uma vida para nós dois feliz e terna agora diante da notícia da gravidez do filho que que eu esperava surtou se revoltou e revelou que era casado e até sugeriu que eu tirasse a criança eu disse não não eu enfrento todas as barras sozinha mas eu vou ter o meu filho seu covarde você não passa de um covarde covarde e assim foi com a cara e com a coragem e com fé em Deus e sacrifício que eu tive a minha filha que hoje está com quase 20 anos minha mãe eu lembro muito bem minha mãe sempre dizia que há muitos anos lá pela década de 50 ou de 60 eu não sei bem ao certo quando não havia ainda televisão e somente o rádio que o grande entretenimento que o grande companheiro rádio transmitia novelas porque hoje a gente só vê novelas na televisão mas ela dizia antigamente o rádio também tinha novelas inclusive uma e ela citou uma que ela não perdia um capítulo sequer era sagrado era fervorosa ela acompanhava uma novela uma novela que era transmitida no rio de janeiro por uma antiga rádio chamada rádio nacional e em são paulo por uma rádio que era muito famosa também uma rádio de novelas chamada rádio são paulo que eram as rádios que transmitiam novelas no brasil e ela então falou falava muito de uma novela que ela não perdia em busca da felicidade ela dizia que o locutor falava assim desse jeito mesmo e agora mais um capítulo de em busca da felicidade minha mãe contava que a cidade inteira parava na hora desta novela era uma história que narrava o drama vivido por uma moça que tinha tudo mas não era feliz tinha tudo mas não era feliz porque ela não tinha o que ela mais sonhava o amor enfim não tendo amor ela não tinha felicidade e quem é que não sonha com a felicidade quem é que não deseja ser feliz eu por exemplo eu por exemplo sonho e muito mas infelizmente no campo sentimental apesar de me julgar a não deixamos assim bonito atraente e me desculpem dizer inteligente sim modéstia parte eu sou bonita eu sou atraente e sou inteligente mas não tem sorte no amor confesso que já decidi algumas vezes nunca mais ter alguém tipo assim não quero mais homem na minha vida, mesmo porque acho que nunca ninguém gostou de mim de verdade e sinceramente eu de raiva talvez nunca mais gostei de ninguém, mas pensando bem, refletindo eu comecei a julgar que essa atitude não é correta, que eu não estou agindo direito, eu preciso mudar o meu modo de pensar, porque quem é que não precisa de uma companhia, quem é que não precisa de alguém para estar com ela nos vários momentos do dia a dia da vida e também penso que nem tudo está perdido. Outro dia, ouvindo no canal YouTube Eli Correio Oficial uma carta de saudade, eu tive a minha atenção presa a um caso muito interessante, a história de uma moça, de uma mulher que se apaixonou pelo lixeiro, sim, aquele que recolhia o lixo das ruas todos os dias onde ela morava, ela acabou se apaixonando por aquele trabalhador humilde, o lixeiro e ela foi morar com ele e apesar da diferença social, ela falou na carta que você ele correia na rua, ela falou que estava muito feliz e que apesar de ser uma pessoa simples, uma pessoa humilde, pobre mesmo, era uma pessoa que a valorizava, que dava o que ela mais precisava, amor. Depois de ouvir essa história da mulher e o lixeiro, foi então que eu comecei a meditar muito sobre isso, a pensar bastante porque nós mulheres sofremos muito de carência afetiva, nós mulheres, eu falo isso, eu creio que em nome de todas, nós temos carência afetiva, nós queremos ser bem cuidadas, bem tratadas, queremos ser valorizadas, eu admito que somos um tanto exigentes, sim, às vezes até de maneira exagerada no que diz respeito a atenção, a carinho, a fidelidade, nós somos exigentes, sim, somos, talvez exageramos um pouco, muitas vezes o homem acha que basta casa e comida, basta casa e comida, basta o conforto de uma casa, às vezes até de um bom carro, uma televisão moderna e pronto, a mulher tem que estar feliz, a mulher tem que estar feliz, porque se reclamar, está reclamando de barriga cheia. É lógico que toda mulher gosta de conforto, é lógico, é claro, mas de que adianta o conforto, de que adianta certas coisas luxuosas como de repente um celular de última geração, se não tem atenção, se não tem carinho, por isso eu entendi aquela moça da carta, daquela carta da saudade, aquele lixeiro que recolhia o lixo em sua casa, que recolhia o lixo da rua e por quem ela se apaixonou, quando eu ouvi essa carta, deu a mim uma lição de vida. A história da mulher e o lixeiro me comoveu muito e digo mais, eu gostaria que isso também acontecesse comigo. Não que eu esteja disposta a sair correndo atrás do primeiro lixeiro, ou do primeiro mecânico, ou do primeiro pedreiro. Não, não é isso, é que essa história me serviu de exemplo, que o amor pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Por isso eu digo, eu sou aquela que está, como dizia aquela novela que a minha mãe tanto falava do rádio, em busca da felicidade. sim, o mesmo caminho daquela rádio novela antiga, em busca da felicidade. Eu já me revoltei contra os homens, eu muitas vezes não quis ninguém ao meu lado, mas depois que ouvi aquela carta da moça e o eu mudei. Eu mudei o meu pensamento, eu modifiquei algumas atitudes minhas. Atualmente, eu cuido de uma senhora de idade, eu sou uma cuidadora dessa idosa. A minha vida é cuidar dessa pessoa, que é muito boa para mim. Cuido da casa, cuido dela e tenho os fins de semana livres. Quando chega o sábado e o domingo, embora cansada, eu gostaria de ter alguém. Me entristece muito não ter ninguém. Acaba me provocando até uma depressão. Poxa, eu trabalho a semana inteira. Aí chega o sábado, aí chega o domingo e você não tem assim um aconchego, um carinho, mas verdadeiro. E me dá um pouco de depressão. Eu fico realmente um tanto deprimida. Sempre estou sozinha, sempre estou sozinha, porque a minha filha, filha única, de quase 20 anos, fruto de um amor proibido, ela sai com colegas, ela vai se divertir e eu sempre nesse estado de solidão. Depois de tanto acompanhar as cartas do Eli Correia, e em especial desta moça, desta mulher e o lixeiro, achei que posso através desta carta, dessa minha história, quem sabe encontrar o amor. Quem sabe o meu sonho não se realiza e eu não encontre a felicidade. Sim, gostaria muito de conhecer um homem simples, porém romântico. educado, mas fiel e trabalhador. E que acima de tudo não beba, pelo amor de Deus. Homem que bebe é uma tragédia. É evidente que uma cervejinha ou outra não faz mal, porém eu estou traumatizada com homens que bebem em excesso. Perdem a noção, tornam-se inconvenientes e muitas vezes agressivos. E um outro detalhe, se eu tiver a felicidade de encontrar uma pessoa através dessa carta, eu gostaria que essa pessoa goste de dançar. Porque apesar de tudo, apesar de tudo, sempre que eu posso, eu dou uma escapadinha. E vou dançar em algum lugar. Eu gosto muito de dançar. Fico muito em casa, mas sempre que eu posso, eu dou uma escapadinha. Agora, se eu encontrar uma pessoa que atenda tudo aquilo que eu sonho, gostaria muito que essa pessoa também gostasse de dançar. Aí seria a felicidade completa. Fico à espera do meu príncipe encantado. Já me revoltei muito, mas depois da carta, a moça e o lixeiro, eu volto a sentir que há uma possibilidade de eu também ser feliz. Encontrar o homem da minha vida. Estou então, portanto, à espera do meu príncipe encantado. Eu, Laura Aparecida, 42 anos, sonho que um dia o amor cruze o meu caminho. Porque eu sou aquela que hoje, mais do que nunca, como naquela novela antiga do rádio, estou em busca da felicidade. É isso. Eu tenho certeza que vou encontrá-la através desta minha carta. Oi, Eli Correia. Estou aqui acompanhando sua carta pelo YouTube e eu estou muito emocionada com a história dessa moça, porque eu me identifiquei muito com a história dela. Eu também já me envolvi com uma pessoa que era casada, mas no meu caso, graças a Deus, não teve um filho, né? Onde foi mais fácil para mim lidar com a dor, como deve ter sido difícil para ela. Eu também foi muito difícil para mim. Eu descobri depois de um ano que ele tinha um compromisso, que ele era casado, né? Quando eu descobri nesse um ano, depois de um ano, eu já estava completamente apaixonada. Fui errada ainda, fiquei um tempinho com ele. Só que aí eu não consegui controlar os ciúmes, não consegui controlar a vontade de estar com ele nas datas comemorativas, nas noites difíceis de um trabalho, de um dia de trabalho difícil, de um dia difícil. Eu não tinha ele todos os dias na minha vida e aquilo foi me fazendo muito mal. E nesses oito anos que eu estou solteira, só é o homem compromissado que chega até a mim, é compromissado de 100%, 95% tem compromisso. E a gente não tem como saber, porque não tem uma placa dizendo que a pessoa tem alguém. E a gente descobre de uma forma sempre assim, ou você recebe uma mensagem de um dia qualquer, quando você vai ver a pessoa que ele está, a mulher, a namorada, a noiva, e aí você fica surpresa. Você fala, não acredito, fui enganada. Então é difícil mesmo você acreditar hoje em alguém, no amor verdadeiro, na sinceridade, na fidelidade. Esta é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você. Em busca da felicidade. História do canal YouTube Eli Correia Oficial. Música Música Legenda Adriana Zanotto